Você já pensou em morar em um condomínio com uma área de lazer incrível? Com todo o conforto, comodidade e segurança que você e sua família merece? E se esse imóvel ficasse a poucos minutos do metrô? E se você tivesse tudo isso pagando parcelas a partir de R$ 364? É isso mesmo, R$ 364. Se você esperava por essa oportunidade, eu vim aqui te falar que essa oportunidade chegou. São apartamentos a partir de R$ 149.900 aqui no bairro de Taquera. Próximo à escola, comércio em geral, condução praticamente na porta e como eu te disse, pertinho do metrô. Se você gostou e ficou interessado para saber mais sobre esse lançamento, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se cadastrar e receber aí na comunidade da sua casa, do seu trabalho, no seu celular, todas as informações sobre esse imóvel. E muito importante, se você conhece alguém que pode se interessar por esse produto, se você conhece alguém que está procurando essa oportunidade, não deixa de marcar aqui essa pessoa. Compartilhe com quem você também se importa, com quem você também ama. Beleza? Então eu te aguardo para te mostrar todas as informações desse excelente lançamento. Até breve!